E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao ASUS Brasil ROG. Hoje eu vos trago a ROG Strix B450F Gaming. Essa é uma placa voltada para os processadores da AMD e já está pronto para receber o Ryzen de segunda geração. Não precisa fazer nenhum update de BIOS. Além disso, ela vai contar com mais 4 slots de DDR4 e suporte a multi-GPU de até 3 placas de vídeo da AMD. Vamos para os detalhes. Bom gente, como eu falei, a gente vai ter aqui um socket AM4 e essa placa já está pronta para a segunda geração dos processadores Ryzen da AMD. Lembrando que quando a gente fala aqui de AMD, ela tem também retrocompatibilidade com a primeira geração de Ryzen. Para falar agora sobre as features que a gente tem nessa placa, eu estou supondo que você fez a instalação de um Ryzen de segunda geração. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, dependendo do processador instalado, mais ou menos disponibilidade de frequência no processador, nas memórias e também das vias PCI Express. Então, caso você vá adquirir essa placa e instalar algum outro processador um pouco mais antigo, verifica no site do fabricante, no caso, no site da ASUS, quais são as diferenças, o que vai impactar, caso você faça a instalação do processador que você tenha em mente aí. Mas, se você for instalar Ryzen segunda geração, você pode se guiar por esse vídeo. A gente também vai ter um DigiPlus VRM, que ele é um VRM digital, ele entrega a energia exata e também uma energia muito limpa para o nosso processador. Isso é importante porque a gente está falando aqui de uma placa que ela já está com um overclock, a opção de overclockar já desbloqueada. A AMD, ela tem essa política de, na maioria dos chipsets, manter essa opção desbloqueada, e o VRM acaba sendo uma parte muito importante quando a gente vai fazer overclock, tanto de memória como de processador. Temos quatro fases para o processador, quatro fases para o SOC e uma fase para a memória. Essa placa conta com quatro slots de memória, suporte até 64 GB de memória DDR4 e também frequências de até 3.200 MHz. Lembrando, novamente, que a frequência máxima vai depender do processador que você instalou no socket. Ou seja, quanto maior for a performance do processador instalado na placa, mais fácil é de chegar em frequências mais extremas nas memórias também. Agora, falando um pouquinho dos nossos slots PCI Express X16, a gente vai ter três slots onde a gente pode fazer a instalação das nossas placas de vídeo. O primeiro slot, ele é fisicamente e eletricamente X16. O segundo e o terceiro slot PCI Express X16, eletricamente, são no máximo X4. Isso significa que você pode fazer a instalação de até três placas de vídeo da AMD, mas se você preferir fazer a instalação de placas de vídeo da NVIDIA, você vai poder fazer a instalação de apenas uma. Essa ali é que não é suportável. Temos também mais três slots PCI Express X1, que são os nossos slots de expansão. E para manter todas essas placas de vídeo sempre muito estáveis, a gente vai ter aqui o ASUS Safe Slot. Ele é essa armadura metálica e soldas mais resistentes, que garantem que o nosso slot não vai ceder, mesmo na instalação de placas de vídeo maiores e também mais pesadas e robustas. Então você pode ficar tranquilo, mesmo que você queira aí colocar algumas placas de vídeo mais entusiastas. Na parte de armazenamento, essa placa vai contar com seis portas Tata 3, de taxa máxima de 6 GB por segundo, e para complementar, mais dois slots M2. O primeiro slot M2 vai estar aqui em cima e o segundo aqui embaixo. O primeiro slot aqui vai trabalhar ou em PCI Express X4 ou em SATA. Em SATA 3 ele vai ter uma banda máxima também de 6 GB por segundo, e em PCI Express X4 a banda máxima dele passa para 32 GB por segundo. O slot aqui embaixo vai trabalhar apenas em PCI Express X4, com banda máxima também de 32 GB por segundo. Além disso, essa placa suporta RAID 0, 1 e 10. O sistema de áudio aqui é composto por um Supreme FX S1220A, e também temos capacitores japoneses, que entregam uma qualidade de áudio superior e também mais fiel. Além disso, vamos ter um recorte no áudio, que isola completamente o sistema de áudio dos outros componentes da placa, para que a gente não tenha interferência vindo desses componentes, e afetando aí, de repente, gerando algum ruído no nosso áudio. A tecnologia ASUS Langard protege o nosso conector de rede de energias eletrostáticas, que poderiam causar algum dano ou ao conector ou à nossa placa. Falando agora do nosso painel traseiro, nós vamos ter muitas USBs. Vamos ter aqui duas USBs 2.0, aqui a gente vai ter quatro USBs 3.1 de primeira geração, lembrando que dessas quatro, uma vai ser do tipo C. Para complementar, mais duas USBs 3.1 de segunda geração, saídas de vídeo em DisplayPort e HDMI 2.0, e o nosso conector de rede também, que como eu já falei, tem a proteção ASUS Langard. Os conectores de áudio vão ficar em SPDIF, e cinco conectores para as entradas e saídas de áudio. Como vocês podem ver, o espelho da placa já está pré-montado, isso facilita bastante na hora da instalação da placa no nosso gabinete. Além disso, a gente vai ter mais alguns conectores direto na placa. De USB, vamos ter duas USBs 2.0 e mais uma USB 3.1 de primeira geração. Lembrando que cada um desses conectores na placa, eles vão suportar até duas portas USB no seu gabinete, no seu painel frontal do gabinete, e claro, o seu gabinete precisa ter suporte a todas essas conexões. No quesito de refrigeração, a gente vai ter dois conectores para a refrigeração do nosso processador. Além disso, vamos ter mais três conectores para a refrigeração do sistema como um todo, e um IO pump. E além da gente ter um RGB na própria placa, vamos ter mais dois conectores para fitas RGB, porque, é claro, o seu gabinete também pode ter muitas luzes em RGB. E claro, como a gente tem aqui o suporte ao Aura Sync, a placa, as fitas e qualquer outro dispositivo que você tenha que também tem suporte ao Aura Sync, podem ter seus efeitos RGB sincronizados. E se você ficou com alguma dúvida sobre a ROG Strix B450 F-Gaming, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente ajuda você. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. O que você está fazendo, Johnny? Johnny, para! Não me irrita! Coloca isso e vem pra cá! Não! Não! Ai, meu Deus, que p***! Que saco, Johnny! Não fica c***! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!